Atenção! Esse vídeo trata-se apenas da expressão de opinião acerca de um tema de conhecimento e domínio público e não tem a intenção de ofender ninguém. Graça e paz, povo de Deus! A Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 13, que o homem é sujeito à autoridade do homem e que toda autoridade é constituída por Deus. Nós, como cristãos, devemos cumprir os nossos deveres e exigir os nossos direitos. O nosso país tem leis e regras específicas acerca de religião. Um deles é a liberdade do culto religioso previsto no artigo 5º da Constituição. Certas pessoas amparadas por esse discurso, por essa lei, usam de má fé e dos textos bíblicos de forma errada para poder angariar lucro em cima dos fiéis. Isso também acontece, de certa forma, fora da igreja, quando se usa da nossa crença e do nosso direito à fé para fazer chacota. Isso também é crime previsto em lei. A Bíblia fala acerca dessas pessoas. E antes que você diga que eu estou falando apenas mal e mostrando apenas pessoas que não prestam, existem também pregadores bons e humoristas que fazem a coisa da forma correta. A diferença desta pessoa para esta pessoa é que esta usa de um tom cômico para mostrar o comportamento errado de pessoas que usam de má fé para com o povo, protestando de uma forma justa e até engraçada. Já esta pessoa utiliza da crença especificamente na nossa divindade para fazer chacota com aquilo que queremos. Como já foi visto nesse vídeo, isto é crime. Nós devemos exigir o nosso direito à crença e não sermos perseguidos moralmente ou psicologicamente por essas pessoas. Eu digo isso não por nós que já conhecemos a escritura e já sabemos o caminho que seguimos, pois nós sabemos da justiça de Deus, como também foi visto nesse vídeo. A diferença é que essas pessoas podem afetar as nossas crianças. Nós não queremos que a próxima geração de cristãos acredite nisto ou nisto. Seja fora da igreja ou dentro dela, sejamos justos, cumpramos os nossos deveres e exijamos os nossos direitos para que possamos crer no nosso Senhor e levar a palavra da melhor forma e da forma mais saudável possível. Pois não basta você pertencer ao Senhor, a sua nação também tem que pertencer. Se não aceitamos os nossos governantes agirem de forma errada, também não podemos aceitar essas pessoas citadas aqui no vídeo agirem de forma errada. Pois se há de sermos justos com lideranças, também devemos ser justos com o cidadão. A honestidade não começa nas autoridades. A honestidade começa por nós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.